Olha só, o Homem-Aranha tem três Momi Long Legs pra ele derrubar. Qual você acha que ele vai derrubar primeiro? A de água, a de terra ou a normal? Vamos ver, vamos ver. O que tá ali tá cochichando. Vamos derrubar primeiro a de terra. Agora, a próxima. O que que tá acontecendo, hein, Grandão? O que que o Grandão tá... Galera, eu não tô entendendo nada. O que que você tá fazendo, Aranha? Toma, a próxima. Próxima, Aranha. Não, Homem-Aranha, não. Não, não era pra você ter descido elas pra água. Nossa, o Hulk ficou bravo com o Homem-Aranha porque ele fez isso. Tá, Grandão, mas era só brincadeira. Elas nem eram de verdade. Não, não, claro que eram. Hulk, odiar. Hulk, odiar. O Homem-Aranha... Meu Deus, o Hulk... O Hulk derrubou o Homem-Aranha aqui embaixo também. Cadê o Grandão? Ficou lá em cima. E agora o Homem-Aranha? Olha lá, o Hulk ficou bravo, mas as três estão ali, ó. Todas plenas e bonitas. Vamos agora acompanhar o que o Grandão tá vendo e o que ele pensou sobre isso. Ah, Hulk está chorando. Hulk está super triste. Hulk não gostava do Homem-Aranha. Hulk é decepcionado. Homem-Aranha jogaram amigas de Hulk em cima do lugar. Elas eram amigas do Hulk. Ai, droga. Únicas amigas que Hulk tinha. Únicas amigas que Hulk era apaixonado. Ah, quer saber? Hulk vai atrás do Duende Verde pra tentar derrotar o Aranha. Tomara que o Duende Verde ajuda a Hulk. Ah, Duende Verde me ajuda. O Hulk fez a pior escolha da vida dele e ir atrás do Duende Verde. Isso vai dar muito errado. Olha lá, o Hulk. O Hulk é perigo. Cara, ele... Meu Deus, ele caiu no meio da eletricidade. Hulk chegar. Hulk chegar aqui. Olha o Duende Verde ali. Ah, oi, amiguinho. Oi, Duende Verde. E o Duende Verde, galera. Como você está? Ah, o que você quer comigo, Hulk? Eu estava aqui com os meus amigos mutantes. Sem cabeça e cabeçudo. E só faltava um Hulk para eu criar o próximo DNA mutante. Ah, Hulk não querer isso. Hulk querer sua ajuda pra derrotar... Ah, Hulk querer sua ajuda pra derrotar a aranha. Olha só. O Duende Verde se aposentou de derrotar o... Ai, vai ficar batendo no ar aqui porque foi o tardar. O Duende Verde se aposentou... De ficar sendo o inimigo do Homem-Aranha. Agora, o Duende Verde virou um cientista. E eu vou fazer uma mutação em você, Hulk. O Duende Verde jogou um catiço no Hulk. O Hulk caiu no chão. E eu acho que ele vai ficar igual àqueles mutantes que estão ali atrás. O Hulk ficou com três cabeças. Agora sim, vocês três vão ser os meus escravos. E eu vou usar vocês para ter poder bélico, para derrotar o exército e o Homem-Aranha. Ah, não. Duende, não me transforme em Hulk normal de novo, Duende. Tchau. Galera, o Hulk ficou de três cabeças e agora o Homem-Aranha vai ter que ajudar ele. Já deixa o like e se inscreve no canal, porque esses vídeos estão sensacionais. Ah, não, não. O Hulk é um fracassado. Não. O Nye, o Nye, o Nye. Ele está chorando igual que você tem chorão. Ele tem três cabeças. Espera aí. O Homem-Aranha já sabe o que aconteceu. Ele sabe que o Wade Wade está fazendo planos tecnológicos com o Hulk. O que precisar de antin... Não, não, não. Ele não pode pegar a minha moto. Não, o Grandalhão vai... Não. Olha o que ele vai fazer. Só eu que ele vai fazer. O Homem-Aranha... Ah, ele escondiu a moto do Homem. O Grandalhão vai estar com raiva. Olha, o Homem-Aranha destruiu. O Homem-Aranha. E o Homem-Aranha deu paz. Pedindo paz. Paz para o Hulk. Será que ele vai ser para paz? Aqui, Homem-Aranha. Eu preciso te bater. Toma, você fez isso comigo. É tudo culpa sua, Homem-Aranha. Não, cara. Não fez nada. Calma aí. O que aconteceu com você, Hulk? A gente não pode pegar. A gente é melhor amigo. Ah, você derrubou minhas amigas. Eu fui atrás do Duende. Ele me transformou nessa aberração. O Homem-Aranha já sabia o que estava acontecendo. Então, ele sabe que o Hulk é lento. E ele resolveu correr na frente do Grandalhão. Para ir buscar o que? O Antídoto para tirar dessas três cabeças. Mas vamos ver se o Grandalhão entende o que o Homem-Aranha está falando. Calma, Hulk. Eu tenho um Antídoto. Eu tenho um Antídoto. Ah, Antídoto. Vamos ver se ele vai entender. Isso. Eu tenho um Antídoto. O Homem-Aranha está chegando e já tem uma música tensa. A Rafa não precisa nem botar efeito porque já tem. Saca só. Olha só. Aqui. Olha que bagulho que é isso. Olha só, Hulk. Eu tenho um Antídoto dentro da minha abóbora mágica. Olha lá naquela caixa. Ninguém pode chegar aqui perto em de Nero. Olha lá naquela caixa. Olha lá. Olha lá. Volte aqui, Homem-Aranha. 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 Essa é batalha, mas... Ai, não, não, não. Nossa. O duende é muito forte. Homem-Aranha resolveu subir lá em cima. Pegar a arma dele de teia, fogeda e tentar acertar o duende, mas ele não acertava. Homem-Aranha... Homem-Aranha... E ele começou a acertar o duende e ele começou a acertar com as tenhas fomentas E o duende estava sendo derrotado Olha só Olha só, o duende foi derrotado Meu Deus do céu, o duende ficou paralisado com o que o Homem-Aranha fez Então ele resolveu ir lá Toma! Nossa, agora ele vai derrotar o duende de verdade Toma! 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 Olha, não, 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 ai, o duende é muito forte pra ele, mas não tinha importo Eu vou te pegar Nossa, ele é muito forte, galera Mais tiro, mais tiro Nossa, nossa, acabou Acabamos com ele e agora o Hulk vai aparecer aqui daqui a pouco Porque a gente está pegando um antigo Olha aqui, vai pegar a vacina A vacina não, é injeção da cura Minha linha, abaixa aí, abaixa aí, rapaz Ele pegou e vai agora acontar na sua arma de choque E quando soltar um tiro, totalmente o Hulk será curado Olha ali O Hulk estava vendo tudo Grandalhão, fique parado onde você está Fique parado onde você está, Grandalhão Ok Nossa, ele está conseguindo mutação Vamos agora jogar esse antídoto pra ele voltar ao normal em 3, 2, toma! Recuperado Yes, obrigado Quer saber o que eu vou fazer? Eita, ele ficou com a voz bugadona ainda Olha o que eu vou fazer pra você ficar feliz Vou jogar 3 bolinhas 1, 2, 3 Ximbalar e ximbalei As momies aparecem Obrigado, momies! Olha lá, que elas aparecem! Obrigado, momies! Yeah! Obrigado, momies! Obrigado! Yeah! Yeah!